O que eu gostava de falar um pouco convosco e partilhar convosco é o que é que nós podemos esperar da ciência e da tecnologia para influenciar e determinar o nosso futuro. Primeiro gostava de deixar claro qual é a diferença entre ciência e tecnologia. Eu sou cientista, não sou uma tecnóloga. É que a ciência lida com conceitos e conhecimentos. A ciência vai desbravando o nosso conhecimento e à medida que esse conhecimento aumenta, abre-nos a possibilidade de o aplicar para soluções muito práticas. E isso é a função da tecnologia. A tecnologia aplica a ciência, mas é a ciência que alimenta a tecnologia. Portanto, a tecnologia, a longo prazo, se deixar de haver cientistas a fazer novas descobertas, acaba por secar sem novas ideias. E podemos pensar, ok, todos nós agora falamos da pegada de CO2, das alterações climáticas, porque temos muitos carros e andamos muito de avião e tudo isto está a aumentar a quantidade de CO2 que está a fazer aquecer a atmosfera e por isso temos o Ártico a derreter, o nível do mar vai subir. Toda esta tragédia e dizemos, ok, a culpa é da tecnologia. Se não houvesse carros, se não houvesse aviões, não tínhamos este problema. Mas acham que a solução para a humanidade vai ser desligarmos todas as tecnologias que nós temos? Vamos nós deixar de andar de carro, deixar de andar de avião, deixar de usar smartphones e voltar à vida natural que tínhamos há centenas de anos atrás. Não é expectável que a humanidade vá fazer isso. Pode haver alguns grupos de pensamento mais radical que esteja preparado para isso, mas não vale a pena eu perguntar-vos quantos é que deixaram de andar de carro ou que deixaram de fazer viagens de avião. Portanto, de uma forma global, a humanidade não vai prescindir dos avanços que conseguiu, bem pelo contrário, porque é a natureza humana. Nós somos insaciáveis, nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. Se conseguimos um sucesso hoje, amanhã já estamos mortinhos para o próximo. Nunca estamos contentes com o que temos, queremos sempre mais, melhor, maior. Queremos trocar de carro, queremos trocar de sapatos, de roupa, mesmo que não seja necessário. É a natureza humana. E, portanto, nós não vamos mudar a natureza humana, vamos querer continuar a melhorar. E, portanto, quem é que nos pode resolver os problemas que estão a ser provocados pelas alterações climáticas, pelo aumento demográfico? Acreditamos que vai ser a tecnologia. E, por isso, é que eu estou absolutamente convencida que o nosso futuro vai depender cada vez mais de desenvolvimento tecnológico. Mas isso não é consensual. Toda a gente gosta de usufruir da tecnologia, televisão, carro, saúde, medicamentos, etc. Porquê é que estás a pôr ênfase nisso? Estás a ver algum movimento na sociedade contra essa ideia? Não, não, não. Pelo contrário. Pelo contrário. O que eu queria dizer é que a tecnologia, sim, é verdade que a nossa utilização de tecnologia está a condicionar alguns dos problemas que temos, mas vão ser novos desenvolvimentos tecnológicos que vão resolver os problemas que temos hoje. Mas têm que ser novos. Não podemos continuar com as tecnologias que temos hoje, porque só as tecnologias que temos hoje estão-nos a dar problemas, não nos estão a dar soluções. Certo. Portanto, nós temos que avançar, evoluir, para encontrar tecnologias que nos solucionem os problemas de hoje, que não seja por um simples desistir de fazer viagens de avião, por exemplo. Porque o que nós vamos continuar a estar permanentemente pressionados é para que a nossa economia continue a crescer. Nós estamos sempre com o problema se a economia vai crescer ou não. E o grande problema que todos continuam a pensar é, neste momento, a economia de alguns países europeus parou um bocadinho. Que drama! Não pode ser. A economia tem que voltar a crescer. Mas para a economia voltar a crescer é preciso mais aviões, mais viagens, e isso vai fazer mais problemas de clima. Então, como é que vamos conseguir lidar com estas coisas? Isso é a diferença entre tecnologia e progresso. O progresso pode ser a massificação da tecnologia. Mas precisamos de novas tecnologias. Como? Só a massificação da tecnologia não chega. Certo. O que nós precisamos vão ser de novas tecnologias. Da mesma maneira que surgiu o smartphone, nós vamos precisar de carros elétricos, vamos precisar de energias alternativas, vamos precisar de materiais alternativos. E por isso, por isso, é que cada vez menos a sociedade questiona investir em ciência e tecnologia. Porque começa a ser consensual, que é a única maneira que nós vamos ter de sobreviver como humanidade, perante os problemas de sustentabilidade que a própria humanidade está a criar na Terra. E por isso é que há cada vez mais países, de certeza que já ouviram falar que a Índia agora já tem um programa espacial. Porquê? Como é que nós vamos manter as economias a crescer? Temos que começar a pensar para além da Terra. Temos que começar a pensar em explorar o espaço, explorar outros planetas, explorar eventuais outros materiais que existam outras fontes que possam ser a base de tecnologias que nos vão permitir continuar a progredir. Temos a tecnologia que nos salva, já falaste um bocadinho. Então, qual é a tecnologia que nos pode matar no longo prazo? Eu diria que é uma má utilização de tecnologia. Porque nós, neste ponto, claramente, temos problemas relacionados com alimentação. Não vai ser possível continuar a alimentar com os hábitos atuais o número de pessoas que vão viver no mundo. e, portanto, se nós não encontramos tecnologias alternativas, pelo menos uma parte substancial da população está condenada. Da mesma maneira, com as alterações climáticas, se nós não encontramos maneiras de não só prever, porque até agora a ciência tem estado a melhorar cada vez mais a capacidade de prever tsunamis. Por exemplo, há poucos anos houve aquele grande tsunami que ninguém se apercebeu e que deu origem a uma morte de um número enorme de pessoas. Isso nunca mais aconteceu. Continuou a haver tsunamis até outras catástrofes climáticas até mais graves, mas deixou de haver tantas mortes. Porquê? Porque as pessoas estão prevenidas. Portanto, a ciência tem estado a evoluir bem no sentido de prever quando vem aí uma grande tempestade, uma grande alteração climática, o que nos permite preparar. Mas isso não chega. Nós não estamos satisfeitos com isto. O que é expectável é que num futuro mais ou menos longo, a ciência e a tecnologia consiga interferir com o clima. E isso é um daqueles grandes objetivos que é quase como o não envelhecer, o ser capaz de modificar o clima. O que dizia, interferir com o clima, que é remendal? Remendal. Como é que se remenda o clima? Por exemplo, o problema do aquecimento e da falta da chuva. É possível, ainda não é possível, mas uma das ideias é que se comecem a espalhar películas na atmosfera que chamem a chuva e que provoquem chuva numa zona que estava a ficar deserta. Por exemplo. Com bombas nucleares não dá. Com bombas nucleares. de lançar a bomba nuclear para o tornado, digamos que é pouco eficaz. E teria mais malefícios do que benefícios. Mas, claramente, não é tão tonto como isso. O meio é tonto e faz-nos rir. Mas a ideia de sermos capazes de parar um tornado ou dissipá-lo é o desafio que está pela nossa frente e a ciência e a tecnologia vão ter que ser capazes de resolver isso. Mas quando se fala de alterações climáticas, fala sempre de um processo que demora muitos anos, se é que é possível, que a dica até já não é possível revertê-la, etc. Achas que ainda há solução? É, assim, nós não acho que devemos pensar em reverter. Porque tudo o que acontece na Terra, no Universo, é um contínuo. Já houve muitas alterações climáticas muito mais fortes do que aquilo que nós estamos a assistir agora, quando olhamos para a história da Terra. E, portanto, tudo o que se passa é irreversível. o que está a acontecer agora vai acontecendo e nós não devemos querer andar com o relógio para trás. O que devemos é minorar as consequências do que está a acontecer. Portanto, eu não diria, não usaria esse chavão de ainda vamos a tempo de travar. Não, nós temos é que nos preparar para encontrar maneiras de lidar com as alterações que vão vir aí. Porque as alterações já estão e vão continuar. Certo. Mas na base disso tudo está a sobrepopulação. Nós, em 1960, éramos 3 mil milhões de habitantes na Terra e agora passámos para mais de 7 mil milhões. Portanto, foi um crescimento louco, mais que duplicou num curto espaço de tempo. Isso vai se manter? Qual é a tua ideia? Isso vai se manter outra vez e com mais um outro componente. É que durante muito tempo a população humana, a humanidade espalhada pelo globo, não teve o mesmo acesso à tecnologia. Houve uma elite de habitantes da Europa e depois da América do Norte que tiveram mais acesso à tecnologia e os povos africanos e algumas zonas asiáticas tinham muito pouco acesso. Isso vai mudar porque neste momento a informação e o fluxo de informação é de tal modo global que toda a gente exige ter acesso à tecnologia e o desenvolvimento dos países africanos e dos países asiáticos está exatamente a ser nesse sentido. portanto, nós vamos ter não só um continuado aumento da população que provavelmente pelas previsões não vai continuar a aumentar exponencialmente mas está a começar a diminuir a taxa de aumento mas continua a aumentar mas vamos ter uma população com muito mais acesso à tecnologia e portanto mais poluente. e com outra característica é que os asiáticos agora querem comer carne de vaca e de porco quando tradicionalmente na sua cultura não faziam isso. Ora, isso é catastrófico porque comer mais carne de vaca e mais carne de porco é aumentar a pegada de CO2. É lógico. portanto, ou seja, nós até podemos abrandar o crescimento da população mas a população vai estar sempre a querer consumir mais. É possível haver soluções onde nós podemos ter melhor tecnologia com menos recursos com menos consumos ou isso é uma utopia? Eu diria que vamos que vamos mais alternar o tipo de matérias que são consumidas. Portanto, os alimentos, a agricultura vai ter que mudar. Não vai haver alternativa sem ser mudada. Mas qual é a agricultura do futuro para os nossos respeitadores perceberem? Eu não posso entrar por essa área porque eu investigo genes e portanto arrisco-me a dizer aqui e não sou dessa área portanto, eu não queria entrar por qual vai ser a agricultura do futuro. Tenho ideias muito bem fundamentadas de que o tipo atual de agricultura que é uma agricultura de grandes marcas é consome imensos recursos e há maneiras de poupar esses recursos e já se sabe como. É um bocadinho como nós já sabemos fazer carros elétricos há muito tempo mas era economicamente mais rentável continuar a andar de carro de gás óleo. Com a agricultura é a mesma coisa. Nós já sabemos como fazer a agricultura mais eficaz e menos consumidora de recursos. A questão agora é introduzir isso na economia e na sociedade. Mas eu penso que é uma questão de tempo que as pessoas estão muito conscientes e por isso é que é tão importante falar destes problemas. mas da tecnologia que nos pode matar no futuro há aqui outra abordagem que é nós temos agora várias relações em curso temos a inteligência artificial a dar um salto que os computadores aprenderam a aprender eles próprios estão a fazer código sozinhos por eles que às vezes nem os programadores sabem como é que eles chegaram àquela conclusão temos a automação a andar com bastante força e temos os teus colegas da genética a reinventar vida. Da biotecnologia exatamente. Ok. Onde é que isto vai parar? Eu acho que isto não vai parar eu acho que isto não vai parar há várias teorias como o Rui disse no início fazer futurologia a maior probabilidade é pensarmos em coisas que nunca vão na realidade acontecer mas para onde o dia 2 sobretudo nesta área da computação e da maneira como os dados e os fluxos de dados já estão a influenciar a nossa vida quase todos nós usamos o Facebook e todos aderimos com grande entusiasmo com grande entusiasmo a esta ideia de eu vou a um local a primeira coisa que faço é tirar uma fotografia pôr a fotografia no Facebook e depois ficar à espera de quantos dos meus amigos reagiram a essa fotografia isso já é o presente hoje ora o que é que é possível que este tipo de atitude nossa atitude humana relativamente à partilha de dados para onde é que nos pode levar é possível que isto nos leve para uma situação em que nós cada vez mais abdicamos da nossa vontade própria porque nós estamos a partilhar cada vez mais informação que permite aos algoritmos às tais inteligências artificiais conhecerem-nos melhor do que nós próprios nos conhecemos e nós até nem nos importamos muito porque nós até achamos piada fazer aqueles testes que existem e que para alguém que é uma máquina que é um algoritmo que nem sequer tem existência física é simplesmente um algoritmo nos dizer baseado em tudo aquilo que nós partilhamos vou usar o facebook como protótipo baseado em tudo aquilo que nós toda a informação que nós partilhamos sobre nós próprios quer de uma forma consciente quer de uma forma inconsciente ou seja todos os sites da internet que nós consultámos os restaurantes onde fomos os percursos que fizemos porque tudo isso fica registado portanto com base em toda essa informação nós até achamos piada que a máquina nos diga o que é que nós devíamos fazer qual era o restaurante a que restaurante é que eu devia ir esta noite o que é que me apetece comer hoje com quem é que eu devo marcar um encontro este fim de semana nós até nem nos estamos a importar qual é o melhor caminho para eu seguir que é uma coisa que todos nós fazemos ligamos o GPS e já nem pensamos para onde é que vamos seguimos o que nos estão a dizer portanto estas atitudes que nós já estamos a tomar hoje provavelmente vão nos levar para um caminho em que nós cada vez mais abdicamos da nossa própria vontade e se isto agora for visto numa perspectiva macro social os próprios governos vão passar a ser meros managers meros administradores não vão ter uma visão para levar um país numa determinada estratégia ou numa determinada direção porque estão a seguir o mainstream o que lhes estão a dizer o fluxo o fluxo de dados e ainda a profissão a profissão vai no atro a internet das coisas não chegou há de haver uma altura nós vamos ter sensores eletrónicos dentro do nosso corpo já começam a haver alguns já começam a haver alguns e também há quem diga e no cérebro e no cérebro e em tudo à nossa volta porque nós a internet das coisas um exemplo é nós termos um sensor no nosso figurífico que mede quantos ovos lá estão e quando estão seis ovos está tudo ok mas quando houver só um ovo o próprio sensor manda um sinal para a quinta mais próxima que vende ovos e vem um drone trazer ovos um drone em forma de galinha e nós não fizemos nada absolutamente nada isto tudo existe sozinho claro nós podemos pôr e já há experiências nesse sentido nós podemos começar a ajudar os 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 animais que vivem connosco podemos começar pelos nossos cães e gatos de estimação mas também podemos fazer isto para os animais mais selvagens podemos pôr sensores que fazem de interface entre o que eles estão a pensar e a nossa linguagem de maneira que nós possamos saber quais são as preocupações deles e o que é que o que é que está a fazer sofrer o que é que eles pretendem ou seja no limite os nossos animais de estimação podem também entrar no nosso facebook e partilhar a informação e influenciar a informação podemos pôr sensores nas árvores e saber quais são os níveis de co2 que estão num determinado momento numa cidade e depois o sistema diz não pode entrar mais carros e já não é preciso haver alguém no município a pensar nisso porque o sistema toma conta disso agora se começamos a pensar neste tipo de coisa e estamos a falar do mundo da internet das coisas começamos a pensar nisto então isso acontecer aqui e ali e ali qual é o nosso papel? o que é que vai ser o nosso papel num mundo em que está tudo feito está tudo feito ou seja nós tornamos-nos obsoletos a humanidade não é só o sonho do homem não ter que ir trabalhar de manhã não ter que não ter que se preocupar com nada isso é bom ou é mal? olha bem desde que tínhamos prazer porque a tal nossa insatisfação constante nós sentimos uma necessidade que todos percebem isso de ter aquela sensação de ahá estou a ter um acontecimento que me está a dar prazer pode ser um jogo ganhar um jogo pode ser ter conseguido qualquer coisa que nos dá prazer ora o problema é porque se não ficamos aborrecidos chateados que é péssimo não é? se não tivermos nada para fazer nós ficamos super chateados você está a dizer é que para termos prazer temos que sofrer primeiro? não não nós só temos é que ensinar a máquina a dar-nos prazer que já sabemos isso porque é que porque é que os miúdos são tão viciados em jogos nós nós percebemos como é que é possível fazer um jogo que dê prazer de forma continuada porquê? porque as sensações de prazer no nosso cérebro bioquimicamente são efémeras nós cada vez que sentimos prazer o prazer dura pouco tempo certo e faz-nos ir à procura da próxima dose de prazer porque senão nunca trabalhávamos não íamos caçar buscar comida para sobreviver ora os jogos são uma maneira inteligente de nos dar essa recompensa porque os jogos têm várias etapas e a pessoa faz uma etapa e depois vai à procura de conseguir a próxima e vai conseguindo a próxima portanto nós podemos tornar uns jogadores ao bocado deixe-me voltar um pouquinho atrás que acho que é importante estamos a falar de que com a internet das coisas as cidades por exemplo vão começar a ter muitos mais sensores que tem hoje corrijo-me se eu estou errado mas nós também somos uma máquina de sensores exatamente quando eu carrego aqui na minha pele tenho aqui um sensor de merken que é um sensor de tato que registra que há aqui uma pressão essa informação vem ao cérebro e o cérebro reage então as nossas cidades vão ser seres vivos? é que deixa de haver a diferença entre ser vivo e ser não vivo porque o que interessa é o fluxo de informação que é o mundo dos dados há quem lhe chama isto o dataismo que é em inglês dados é data e portanto isto é o movimento dos dados é uma espécie de natureza cósmica no limite divino o que interessa mesmo é o fluxo de informação então nós somos informação e nós fazemos parte nós fazemos parte do sistema que está a dar informação a receber informação e o nosso papel foi de criar as máquinas então para aí apaixonar é um fluxo de informação? apaixonar é um fluxo químico a informação é partilhar com alguém que se está a sentir apaixonado tudo isto é fluxo de informação? tudo isto é fluxo de informação ser pai ser mãe e ver o Benfica tudo isto é fluxo de informação? tudo tens a certeza? isto é um bocado de Matrix é é o filme Matrix foi muito pré-monitório na altura em que ele foi feito pré-monitório deste mundo do fluxo de informação em que nós agora estamos a viver mas o Matrix foi por isso é que ele se tornou um filme de corpo nós temos dois sistemas de informação zeros e uns virtual e temos o genoma os genes que são seres vivos ok isto o que é que vai acontecer? ora bem outro aspecto que em paralelo a estes fluxos de informação provavelmente vão acontecer cada vez mais porque já estão a acontecer é aquilo que se chama o melhoramento dos seres humanos e aqui entra aqui entra muito a genética a medicina isto é a melhoria do ser humano exatamente usar óculos pôr um aparelho auditivo pôr uma prótese tudo isso é aumentar as nossas capacidades ora esse aumento com o progresso das tecnologias vai ser cada vez maior e portanto é é é é perfeitamente expectável que nós daqui cem anos os os nossos corpos já tenham muito mais peças com que nós não nascemos do que do que hoje do que acontece hoje e depois isso vai fazer vai levantar outro problema porque normalmente esses melhoramentos é natural como agora discutimos o acesso aos medicamentos inovadores que são muito caros esses melhoramentos de certeza que vão ser muito caros portanto a questão é qual vai ser a equidade social no acesso a esse melhoramento do corpo vamos ter uma elite de humanos upgraded e o resto da população passa o dia a fazer jogos para não chatear isso quer dizer que há de haver uma altura em que os ricos se calhar não morrem porque eles podem ter dinheiro para estar sempre a substituir peças é uma é uma das a vida eterna neste momento é uma das 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 promessas dos gurus da tecnologia do outro vale que não é o Eiras vale é o silicone vale mas é mas é uma das grandes promessas e é uma das promessas no sentido de atrair mais dinheiro mais investimento para fazer o progresso da tecnologia que vai dar a tal vida eterna felicidade eterna tudo tudo o que o ser humano podia desejar via tecnologia mas nessa altura seremos humanos ainda? é uma boa pergunta há uma tese que nós para sobrevivermos às máquinas vamos fundir com elas a questão é estes humanos upgraded já não são nem humanos nem máquinas já são híbridos híbridos esse é um dos aspectos o outro aspecto é a tal inteligência artificial porque a inteligência artificial é independente do corpo físico e portanto vamos deixar um bocadinho os humanos upgraded e pensar na inteligência artificial há um sério risco da inteligência artificial se tornar autónoma dos humanos que a criaram que é a tal questão da humanidade se tornar obsoleta a humanidade toda não é? eu estava a falar se chegarmos a um momento em que temos uma elite de super humanos e o resto da população é mantida calma em festa continuamos continuamos a ser a humanidade a humanidade que progrediu tecnologicamente a outra visão é uma visão mais drástica que é a visão de que a inteligência artificial que foi produto da nossa tecnologia se torna de tal forma autónoma que passa a mandar em nós completamente portanto aquilo que nós agora fazemos por brincadeira de seguir o GPS passa a ser a nossa vida toda passamos a ser mandados por um algoritmo que toma conta de nós todos nós temos aqui muita gente na plateia alguns terão acompanhado ações outros terão alguma dificuldade estás a navegar na maionese ou estás a dizer é uma convicção profunda e assenta em factos ah para falar de futuro não há convicção eu sou cientista não eu estou só a partilhar ideias que estão que estão aí a fermentar no meio a tendência é essa são possibilidades são possibilidades com base na história atual e naquilo que já existe mas se eu conheço o ser humano ele é muito bom numa coisa é ser do contra portanto quando toda a gente vai para ali há de haver sempre um conjunto de pessoas que vão para o outro lado portanto o que eu vejo é uma revolta as pessoas não vão aceitar isso como estamos a contar sermos manipulados por por um ser que por acaso faz tudo aquilo que nós não queremos fazer esperemos que sim os gregos na antiguidade eles viviam eles tiveram liberdade de pensar porque tinham uma economia de escravos que eram os robôs da altura não é? achas que podemos criar uma qual é a saída disto? tem que ter uma saída já vimos vários filmes assim sim os filmes costumam sempre ter um fim muito romântico que que não joga nada com a tecnologia porque a tecnologia é super objetiva e de romântico não tem nada para a tecnologia o romance é um fluxo de uma hormona e uma reação bioquímica ponto portanto eu acho que vai haver vai haver vários caminhos eu acredito que vai haver uma grande diversidade e como a humanidade está muito espalhada pelo mundo e vai começar a espalhar-se para fora da terra é inevitável vai começar a haver ilhas de soluções diferentes é uma previsão que que eu estou a fazer mas isto outra vez pura previsão mas tudo estamos a dizer nem que seja 50% do que estamos a dizer se vier a acontecer os alicerces da nossa sociedade vão mudar mas tudo isto todas estas mudanças são muito progressivas e portanto não é não é uma mudança de um dia para o outro porque se nós olharmos para a nossa sociedade há 50 anos atrás ou seja para as pessoas mais velhas ainda ao longo da sua vida a nossa sociedade mudou muito e no entanto as mudanças foram todas progressivas não foi não foi uma mudança catastrófica mas estão a acelerar e estão a acelerar em ritmo e intensidade as mudanças vão acontecer a ritmo mais acelerado porque a tecnologia está a evoluir a ritmo cada vez mais acelerado e sobretudo na área da computação tudo o que tem a ver com a informação está a evoluir a um ritmo muito acelerado portanto as mudanças que vão chegar à nossa sociedade vão ser cada vez mais frequentes ok mas vamos voltar outra vez à tecnologia que nos mata há 70 anos atrás os cientistas criaram a bomba atómica um grande esforço para estava em uma situação muito específica mas criou-se uma arma que pode destruir a humanidade ok há de haver outras armas que podem destruir a humanidade que estão agora a ser trabalhadas tudo depende da utilização o que é que nós enquanto cidadãos a que é que temos que estar atentos da mesma maneira que a bomba atómica resultou de um conjunto de conhecimento científico que depois foi aplicada naquele momento porque havia uma pressão social política social para se fazer uma bomba esse conhecimento científico foi dirigido para se fazer uma bomba a partir do momento que se viu que aquele tipo de bomba podia pôr em causa a humanidade toda começou a haver o célebre equilíbrio de ok eu vou fazer vou ter e tu também tens e eu sei que não posso avançar e temos estado a viver neste tipo de equilíbrio correu bem correu bem correu bem até agora temos que acreditar teve ali vários momentos é verdade mas é o que é facto e também assim uma bomba atómica não vai destruir a terra a questão Carlos se permite nós estamos aqui a falar de um mundo pós-humano se admitirmos um mundo pós-humano se admitirmos que as máquinas vão se transformar o ser humano através dos óculos através dos pacemakers mas isso ainda é humano isso é um humano vai correndo e portanto o que é que o humano deve fazer nesse mundo o que é que vamos acreditar qual é que é o nosso papel o que é que nos define somos nós que estamos a fazer isso a evolução é feita por nós são as nossas escolhas mas temos consciência do que estamos a fazer então não temos às vezes uma vez mas como sociedade como conjunto nós usamos o facebook conscientemente e usamos o gps conscientemente um caso concreto apareceram várias notícias não sei se verdadeiras ou falsas de que na China os cientistas estão a injetar macacos com com géneros humanos é verdade? não sei não sei é plausível pode acontecer pode acontecer pode o que é que isto dá? estamos a fazer ou estamos a refazer vida? estamos mas mas nós começamos a refazer vida há centenas e centenas de anos atrás quando começámos a domesticar animais sim certo e a cruzar espécies diferentes faz parte da natureza humana melhorar o ambiente em que vive para seu proveito a única coisa que estamos é usar tecnologias mais sofisticadas para fazer algo os agricultores faziam enxertos entre plantas diferentes certo desde que temos história da agricultura portanto o conceito em si nós não estamos a fazer vida nem a modificar a vida estamos só a ajustar um bocadinho só que agora em vez de estar a fazer enxertos de ramos de uma árvore para outra mexemos nos géneros é mais o produto final obtém-se mais rapidamente e é mais eficaz mas o princípio em si não é diferente portanto nós não estamos a fazer de Deus agora ok mas voltando à minha questão ok qual é que é o nosso papel e qual é que deve ser o nosso papel neste processo enquanto cidadãos conscientes enquanto eleitores enquanto contribuintes temos aqui uma palavra a dizer no meio disto tudo mais ou menos por exemplo nós podemos programar em referência artificial segundo as leis da Asimov para que eles não façam não façam mal ao ser humano a não ser quando o ser humano está a fazer mal e o próprio é o outro problema porque relativamente outra vez à a nossa vontade temos aí o o exemplo paradigmático da Cambridge Analytics e da da escolha da manipulação de vontade isso não é ficção é mesmo verdade e e todos nós estamos a ser sujeitos a essa manipulação quando sem querer abrimos o nosso site e aparecem aparecem anúncios que foram escolhidos para nós em função da história dos sites que nós visitamos nós hoje a nossa decisão que nós achamos que é livre já está a ser manipulada a questão é estas manipulações estão a ser feitas dirigidas por outros humanos são os humanos que pagaram para a campanha do A ou B ou são os humanos que têm a fábrica que vende o produto que nos aparece o o anúncio a questão é se isto vai chegar a um ponto onde já não são outros humanos que nos estão a influenciar mas é o tal algoritmo que está a proteger-nos e a dizer olha o melhor agora é teres esta sentir-se esta vontade ou teres vontade de fazer isto ou aquilo aí é que temos porque repara existe essa lei básica de vamos programar as máquinas os robôs para nunca fazerem mal a um humano mas o robô pode chegar à conclusão que o humano pode estar a ter comportamentos que põem em risco a saúde do próprio humano então vai interferir e isso põe em causa a democracia? a democracia vai ter que evoluir a democracia é um é um conceito que vai ter que se adaptar a esta nova maneira de de interagirmos socialmente eu acho que vai ter que evoluir o que se eu bem percebo o que estás a dizer é que os processos de gestão lentamente vão ser vão ser adaptados vão evoluir até chegarmos ao nível de estratégia ao nível dos decisores portanto nós daqui a 50 anos a questão é quem vai ser o decisor em vez de votarmos num partido votamos no algoritmo é isso? se o algoritmo achar que devemos votar eu não sei é isso? é isso? é isso? Obrigado.